Oi, eu sou o Ryan Kist e moro em Greville, Califórnia do Norte. É uma cidade estranha, isso é, pequena, mas tem uma boa universidade e a equipe de futebol americano é ótima. Muita gente gosta de churrasco e há vários restaurantes especializados. Agora estamos fora da temporada. É uma época em que posso relaxar um pouco, ficar mais em casa e treinar. Enfim, deixar o corpo descansar e treinar as manobras que sempre quis aprender. Posso ficar em casa e ver o que funciona ou não. Eu via certos vídeos quando era pequeno, via quando apresentavam na televisão, alguém andando numa rampa no fundo do quintal e parecia legal ter uma rampa no quintal. Seria legal ter uma rampa só minha, conhecer cada pedaço da madeira, saber onde estivesse cada prego ou cada rachadura, onde estivesse quebrado. Desde pequeno eu pensava nisso. No ano passado, quando fiz 21 anos, eu me dei de presente de aniversário, uma big rampa. Eu comprei uma rampa com 12 metros de largura e 2,5 de altura. Tem várias extensões, paredes e tudo mais. É legal. Ideal para treinar. Eu adoro minha rampinha. Eu adoro minha rampinha. Eu adoro minha rampinha. Estou trabalhando em um vídeo para um filme chamado Day 25. É resultado de uma ideia que tive. E o diretor é Steve Altman. Ele é muito legal e tem me dado liberdade para criar, produzir as tomadas. Ele permite que eu monte o roteiro e tudo. Não é uma sequência comum de bicicross. É uma série de tomadas dramáticas. Em câmera lenta, com manobras muito legais e radicais. Não é como um dia a dia na vida do piloto. Mas uma série de coisas que acontecem. Inclusive sem a bicicleta. Coisas assim, mas... Você precisa assistir para entender o que eu digo. Estou contente com isso. Acho que vai ficar bom. Não vai ser uma filmagem comum, com músicas barulhentas e manobras malucas. Vai ser legal. Estou muito contente com isso. Estou contente com isso.